E de Ribeirão Preto agora nós vamos para a cidade de Araraquara acompanhar a movimentação no polo de atendimento que recebe pacientes com a suspeita da Covid-19. Matheus Teixeira já está ao vivo aqui conosco. Matheus, como está a movimentação nesse início de semana por aí? Boa tarde para você. Boa tarde, André. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Clube. Como nos outros dias da semana passada, movimentação bem tranquila. O Rodrigo Michelucci vai mostrar para a gente na imagem. Nós estamos aqui em frente à UPA da Vila Xavier, como de costume, onde nesse momento, como já afirmei, o movimento é tranquilo. Esse que é o centro de referência do coronavírus, podemos ver o baixo movimento. Notícia positiva. Em relação às internações em toda a cidade, o número também é baixo. Outra notícia positiva. No último boletim foram confirmadas nove internações em toda a cidade, sendo que dessas nove internações, apenas uma está em um leito de UTI. E esse caso ainda é considerado suspeito. As outras sete internações são em enfermaria, sendo que duas delas são de casos confirmados e cinco de casos suspeitos. A Prefeitura de Araraquara confirmou mais alguns casos na manhã de ontem, em um novo boletim. E em um boletim divulgado agora há pouco pela Prefeitura, o número de casos não subiu. Permanece o mesmo, de 68 casos confirmados aqui na cidade de Araraquara. E mais uma notícia boa. O número de recuperados da doença subiu de 46, que foi confirmado ontem pela Prefeitura de Araraquara, para 51 pacientes recuperados do Covid-19. Mais uma questão para a Prefeitura analisar uma possível volta do comércio aí nos próximos dias, André. Boas notícias, sem dúvida, Matheus. Quando a gente traz aqui essa informação das pessoas que se recuperaram, essa boa informação de que tem apenas uma pessoa na UTI aí na cidade, ou seja, então a gente tem uma tranquilidade, podemos falar assim pelo menos nesse momento, e tem uma expectativa. Os comerciantes tentam ainda se reunir com o Prefeito Edinho? Tentam uma flexibilização maior aí na cidade ainda, Matheus? Com certeza, André. Essa flexibilização pode acontecer, sim, nos próximos dias, principalmente por conta desses dados divulgados pela própria Prefeitura. O número baixo de internações, até mesmo o número baixo de internações em UTI. Então, é uma questão que os comerciantes de Araraquara devem conversar com o Prefeito para uma possível flexibilização nos próximos dias. Tá certo, Matheus. A gente volta a se falar daqui a pouquinho. Até já.